Música Primeiro em Japão, sou quanto janeiro, mas se conquistar, eu vou voltar Vou trocando aqui no quarto, de pijama, porque tem visita, escolha na sala, aí eu pego a serra e coxa um braço Um piloto, volta um ligue, gera e bate, desabica, vai embora, a galinha do capital Uma vez estressado, me aposento, com saúde, medo, a suspeita social Pessoas se misturam, a verdade do universo é a pretação que vai ser Neto, paga a alfa de perpidada e investida, porque minha mulher não pode ver E com um rádio ouço chato, que vem gritar nos ouvidos, vai amando que eu quero você Vai ouvindo, vai ao instante, que nada dizem de importante, se ela é só pra que eu não sabe ver Que é pecado, me bate a porta, me explicando que tá toda foda, que eu não sabe o que mais não vai me comer Eu nunca vejo passageira, quando vejo qualquer besteira, eu não tenho nada pra ser E apesar dessa coisa chato, ninguém me entende, eu não toque pra me queixar Nem sou apenas, outro ator Eu já passei, com o Elvis Presley, me vintei, bateu a ilha Já consegui de ver o sol se for Agora eu sou apenas o ativo americano, que não deixei o meu sabor A gente continua, essa caminhua que é só de outra velha, onde eu vou dar Quando liga, explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar É o meu lado, um dicionário, cheio de palavras que eu sei que nunca vou gostar Mas agora eu tô bem resolvido, não, nesse a dia, porque eu sou a pátria do cara E também sabe, se não é verdade Eu não tô ouvindo porra nenhuma aqui em cima